Olá pessoal, Leandro Marques, Rádio Web, região Aérea Santa Maria, trazendo informações pra vocês, pessoal. Olha só, o drama continua na Rua Maranhão, com a Rua Rio Branco, no Parque Pinheiro Machado, onde um esgoto, que não é da Corsã, se é um esgoto causado por chuvas torrenciais, aquela chuva torrencial que vem e vem trazendo tudo que encontra pela frente. O que que acontece? Ele traz terra. Essa terra, ela cai dentro do bueiro. O que que acontece? O bueiro, aquele que eu tô filmando, tô mostrando pra vocês lá, pessoal, aquele bueiro lá, ele não é ligado nesse aqui, ó. Ele não é ligado. O que que acontece? Ele entope e aí fica a água parada. Agora, sempre lembrando, a água parada, ela pode trazer dengue, ela pode trazer doença pra saúde pública. Então a Rádio Web tá aqui registrando, mostrando pra vocês esse problema. São três problemas num lugar só. A água parada tá aqui, ó, já faz dias que tá assim, porque o bueiro tá entupido não com lixo, com terra. Porque ele não é ligado naquele. O outro problema é isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tem um buraco. Aqui tem outro buraco, olha só. Aqui tem outro buraco. Aqui tem mais um. Aqui tem outro. E aqui tem outro. E aqui tem outro. E lá tem mais. E o outro, e esse são mais um problema, é buracos. Os outros problemas, pessoal, é a falta de sinalização. Vocês observam que aqui, ó, é uma sinaleira. Cadê a sinalização? Cadê as faixas de segurança? Ó, tá passando um pedestre. É o PTU que eu pago. É, cadê a sinalização? O PTU, eu paguei o PTU pra nós aí, ó. Tem que dar o dinheiro do PTU. Fala um pouquinho pra nós sobre essa situação. Não dá até dinheiro do PTU, eu te gasto aí, ó. Tá com vergonha aqui, né? Os perfeitos vêm quatro, quatro anos, vão querer voto do pessoal aí, ó. Cheguei assando pra receber promessa. Falou? Obrigado. Vocês viram a indignação do cidadão? Olha só, gente, o tamanho daquele buraco lá. Olha só. Olha lá o tamanho daquele buraco. Isso aqui, gente, ó. Isso aqui pode causar um acidente. Até grave. Ó, eu tava falando da sinalização. Olha só, não tem sinalização. Não temos sinalização. Conversamos com o secretário de mobilidade urbana, o seu Orion, e ele diz que tá no cronograma. Tá pra sinalizar. Mas precisamos sinalizar rápido, né, meu amigo? Porque é uma, é uma sinaleira, é uma sinaleira, e a sinaleira tem que ter mais segurança, porque, pra evitar acidentes, olha, ó, nenhum dos lados tá aparecendo a faixa de segurança. Ali, ó, ó, ali, ó, onde indica, um lado e pro outro não tá sinalizado, ó, nós estamos observando que tá precária a sinalização. Então, pedimos aí que resolva a situação. São três problemas num lugar só, na Rua Maranhão com a Rua Rio Branco, no Parque Pinheiro Machado. Então, assim, ó, é lamentável, é lamentável a situação, tá sim. Já pedimos, já entramos em contato com a Prefeitura, a sinalização, eu sei que já tem, já tá no cronograma, vão sinalizar, só que precisamos sinalizar isso aqui o quanto antes. Não pode ficar assim, porque a água parada pode prejudicar a saúde das pessoas. Os buracos podem causar algum acidente, até danificar algum veículo. E a falta de sinalização pode causar acidentes, principalmente uma faixa de pedestre, olha só. Não se enxerga mais faixa de pedestre. Os motoristas já não param com a faixa de pedestre. Imagina, sem a faixa de pedestre, só param porque tem uma sinaleira aqui, ó. Porque senão não pararia. Então pedimos aí agilidade, pedimos que os vereadores protocolem um pedido o quanto antes. Porque aqui, todo mundo conhece, é uma entrada que dá acesso a Teneves, dá acesso a vários bairros e precisa de uma sinalização urgente. Urgente, precisa ser resolvido esse problema dos buracos, urgente. Então a Rádio Web traz, mais uma vez, o drama da Rua Maranhão com a Rua Rio Branco no Parque Pinheiro. Isso já se tornou um drama, né gente? Um drama. Então, Leandro Marques, Rádio Web, região Oeste da Santa Maria, trazendo informações, informações desses problemas, vamos falar bem, crônicos, crônicos. Não se deixa, não tem outra coisa a falar, é uns problemas crônicos. Principalmente aquela água parada, principalmente a água parada. Principalmente a água parada. Esse bueiro aqui, pessoal, você observa, não se enxerga mais ele. Ele está totalmente coberto pela terra. Essa terra, ela vem lá da Teneves, ela cai nesse bueiro. No momento que o bueiro entope, a terra vai lá para aquele outro. A terra vai lá para aquele outro. Ó, ele vai lá para aquele outro. Olha ali, ó, você observa o bueiro de terra. Não é lixo, gente, não é lixo. A questão é que ele não é ligado naquele lá. Ele tem que ser ligado. Pela informação que mandaram para nós, que ele não foi ligado na época que ele não fazia parte da obra. Mas, gente, era simples de resolver. E na época, eu nunca me esqueci, não aqui, mas lá na Maranhão com a Julino Preto. Não quiseram abrir a rua para não dar transtorno no trânsito. Gente, quando a prefeitura estiver fazendo alguma obra em algum lugar e estiver interrompido, paciência, gente. Paciência. É melhor resolver o problema em um dia, dois, que faça a vida inteira com esses problemas. Vocês não acham? Mas aí, quando a prefeitura está fazendo um serviço em algum lugar, estão lá as pessoas se criticando. Ai, não dava para abrir esse buraco outro dia? Ai, não dava para fazer esse trabalho outro dia? Então, falta mais paciência das pessoas. Quando estiver trabalhando a prefeitura nas ruas, paciência. Desvia, vão para outro lugar, vão para outra rua. Porque é complicado. A gente luta, briga por esses problemas. E quando resolve, o povo está ali criticando porque está trancando a rua. Tá, gente? Fica o meu pedido mais uma vez aí à prefeitura de Santa Maria. Órgãos responsáveis por esses problemas aqui. Mobilidade urbana para sinalizar a rua, que está precária. Está aí, já mostrei. Já mostramos os quatro cantos. Está precária. E a infraestrutura, né? Para resolver esse problema de água parada. Sempre lembrando, esse problema de água parada pode prejudicar a saúde das pessoas. Olha só, menos mal que a água não está fedendo. Ela não está fedendo tanto. Ela fede mais pouco. Menos mal. Então pedimos aí às autoridades de Santa Maria, os vereadores, venham dar uma olhada nisso aqui. A gente paga os vereadores. Quem paga os vereadores é a população através dos seus impostos. Então, desde então, que tem esse problema, não tenho visto. Não tenho visto. Não vi nunca um vereador vir mostrar esse problema. Então, esperamos que os vereadores parem de encher linguiça na Câmara de Vereador e venham mostrar esse problema, esses três problemas. Que é a água parada, o buraco e a falta de sinalização. Fica o meu pedido aí aos órgãos competentes que resolvam essa situação o quanto antes. Tá, pessoal? Leandro Marques, Rádio Web, região Oeste Santa Maria, trazendo informações de alguns problemas da Rua Maranhão com a Rua Rio Branco no Parque Pinheiro Machado. A qualquer hora, em qualquer lugar. Esperamos não voltar aqui de novo para registrar esse problema. Esperamos voltar aqui e registrar o conserto desses problemas. E eu confio muito que próximos dias vamos ter um retorno, tanto do água parada, como o problema dos buracos, quanto o problema da sinalização. Esperamos registrar eles arrumando esses problemas. Tá, pessoal? Leandro Marques, Rádio Web, trazendo informações a qualquer hora, em qualquer lugar. Pior que tá fedendo, gente. Tá fedendo, sim, porque eu tava contra o vento. Agora eu vim pro lado do vento, aqui ó, aqui eu já sinto fedor. E o fedor é ruim, é muito ruim. É um fedorão mesmo. Osmar de Souza, valeu, Osmar. É verdade mesmo, sempre tem um... Rádio para complicar. É bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo, cara. Eu acho que quando eles estão na rua, fazendo trabalho, que as pessoas têm que ter paciência. Têm que ter paciência pra eles resolverem. Porque é mais fácil eles perder um dia, dois, com a via fechada e resolver a situação, que ficar aí com a via sempre com problema. Eu dei o exemplo ali da Rua Maranhão, da Rua Maranhão com a Jolino Preto. Eu nunca me esqueci. Eu tava lá acompanhando a obra e o rapaz disse pra mim, a gente não vai mexer aqui na via, porque vai dar transtorno ao trânsito. Mano, pelo amor de Deus, cara, que dê transtorno uma tarde, um dia, dois dias, que fique a vida inteira dando transtorno. Inclusive, lá na Rua Jolino Preto com a Maranhão, aquela água que desemboca pra Maranhão, ela não era pra estar desembocando, ela era pra estar caindo dentro daquela galeria. E ela não tá caindo na galeria, ela tá vindo pra Maranhão e tá causando desalagamento ainda aqui na Rua Maranhão. Então, assim, ó, reclamavam que a água tava enchendo a Rua Maranhão. Só que aí eles iam mexer lá e tava brabo que eles iam mexer porque ia trancar a via. Aí é lamentável, gente. Um pouquinho de paciência quando tiver alguma equipe da Prefeitura, da Corsã, ou algum órgão que estiver trabalhando, fazendo serviço. Paciência. Desvie, vão pra outra rua, porque é pro bem de todos. Tá, pessoal? Leandro Marques, Rádio Web, região Oeste da Maria, trazendo informações a qualquer hora, em qualquer lugar. Tchau, tchau pra vocês.